Então... Ai, caraca, mano. Vai ficar sem contexto, mas eu falei um bagulho que ficou muito duplo sentido. Meu Deus do céu, deixa quieto. É engraçado, né? A gente já tá nessa parada de quarentena há tanto tempo que... Eu tava assistindo o anime, aí passou uma cena assim com várias pessoas juntas. E, tipo, automaticamente eu já pensei... Nossa, tá todo mundo sem máscara, tá ligado? Tipo, inconsciente. Cê é louco, meu irmão. Talvez nesse vídeo eu já consiga liberar esse skin. Pra mim, é a melhor do passe. Eu acho que não tem dúvidas disso, né? Teria que jogar bastante, mas geralmente eu jogo pra cacete pra fazer um único vídeo. Inclusive eu tinha que parar de fazer isso, porque eu passo muito tempo editando. Cê é louco. Chega de falar sobre mim. Fala um pouco sobre você. Como foi seu dia? Como você está? Eu aparentemente estou perdendo a minha serenidade mental. Mas... Tamo aqui, tamo aí. Tinha várias coisas que eu queria fazer, mas eu acho que em um vídeo só eu não consigo. Mas uma delas é... Upar minha Mac 10 pro level 50. Talvez eu comece a fazer alguns vídeos de Warzone. E a segunda coisa que eu queria fazer, a segunda e terceira no caso, seria liberar a marreta e o machete. Mate dois ou mais jogadores rapidamente com uma arma. É... Tem que pegar a double kill. E o machete é só apunhalar daqui por trás, né? Eu acho engraçado que uma das paradas que eu... Sempre vejo comentário do pessoal falando que nem joga COD e assiste os vídeos. E tipo, esse seria o objetivo, tá ligado? É isso que eu tento fazer nos meus vídeos, tipo... Pra pessoa não precisar jogar COD... Pra... Foi mal, mano. Foi mal. Esse... Não. E pior que ele viu que eu fiz isso e agora ele vai... Querer tre-hardar com muita vontade. Porque ele tá usando... Camisa de CDL e... É, esses maluquinhos tem... Esses maluquinhos não tem amor não no coração, mano. Mas eu também não tenho. Sem amor, sem amor. Por isso que eu curto bastante falar sobre... Vários assuntos, tipo... Que não tão relacionado... A gameplay, saca? Tipo, falar sobre anime. Falar sobre... Alguma coisa que acontecia no meu dia. E tipo, eu curto bastante o formato dos vídeos, sabe? E o legal é que... Sempre pode acontecer alguma coisa... Muito inesperada, tá ligado? Num vídeo aleatório. Olha lá ele. Como vem. Ai, ai, mano. Foi pelas costas, será? Quem? Meu Deus. Deixa eu poupar vocês de ver uma coisa dessa. Nossa. Se tem um personagem que se parece comigo nos animes... É o Todô, do Jujutsu. Tipo, eu fico impressionado. Parece que pegaram, tiraram uma foto de mim. Ah, beleza. Esse daqui vai ser tu, Paulo. Até o código de cabelo é parecido, mano. É incrível, cara. Eu esqueci o desafio que eu tinha que fazer, cara. Era... Meu cérebro não tá funcionando direito mais. Acho que deve ser de tanto jogar código aí. Não funciona mais. Será que foi por trás dessa? Agora foi Double Kill, pelo menos. Aqui. Beleza. Quando... Quando você dá uma facada e troca pra arma... Ó, acontece um bagulho muito estranho. Ó, apertei pra trocar já. Só depois de muito tempo ela troca. Caraca, eu tô... Mano, eu tô morrendo com um Burst, velho. Nossa, velho. Isso é uma sniper. Mas eu acho que eu consegui fazer o desafio do... Da faquinha, né? Pelo menos um eu fiz. Em uma partida eu pei... É, vai demorar bastante. Mas eu quero tentar liberar ela nesse vídeo aqui. É, eu completei um. Tava 11, né? Esse daqui... Eu completei um também? Não faço ideia. Já tem maluco... Com a cara dentro do microfone, velho. Pelo amor de Deus. Pra trás, pra trás, pra trás. Não vira. O cara vira bem na hora. O pessoal me pergunta bastante porque eu não faço live. Meu PC roda o jogo certinho, basicamente. Beleza. Era mais fácil ter dado uma facada, mas eu resolvi fazer o mais difícil. Caramba, hein? No começo eu não curtia muito esse mapa, mas até que... Tô gostando mais, velho. Que? Ah... Foi por trás? Aparece a medalha lá em cima, só que meu olho não funciona. Acho que a única medalha que eu consigo ver, assim, tipo, instantânea é a de Kill Chain. Que... Que... Não se... Tá... É... É... Mãe do céu, velho. Eu tô 27 barra 4. Como assim... Você tá expirando dentro do microfone, parceiro. É o Paulo, velho? Será que é o Paulo? Será, velho? Não, é, é. Será? Pô, joga bem, velho. Sempre que me reconhece na partida, eu já, tipo, não consigo acertar os tiros mais, sei lá. Eu fico, não sei se seria nervoso, mas eu fico meio que pressionado a jogar bem, sei lá. Não que as pessoas esperem que eu jogue bem, tá ligado? Mas, é estranho. É, até que eu tô acertando, retiro o que eu disse. Meu Deus, mano, mas aí os cara começou... Tipo, é isso que eu falei, mano. Depois que os cara vê que sou eu, já era, eles começam a jogar diferente, não sei. Ó, muito bem. Essa não é uma parada que eu ligue tanto, tá ligado? Se quiser tryhardar contra mim, tryharda. Se quiser postar, ah, matei o Paulo, ah... Só vai, mano. No geral, eu fico muito feliz de ser reconhecido, saca? Porque... Imagina assim, você... Tipo... Mano, é uma sensação muito top, tá ligado? Mas é, a sala... A sala virou outra, mano. Parece que eu tô jogando CDL agora, cê louco. Mas, tipo, essa parada de ser reconhecido assim... É um negócio que eu conquistei, tá ligado? Com muito esforço, então... Dane-se. Não tô nem aí se eu for destruído, tá ligado? Só porque os caras sabem que sou eu, que é tryhardar contra. Ah, tô rouco! De novo, de novo, de novo! Não! Mas foi da hora essa partida. Pelo menos o Damareta tá indo. Agora eu por trás acho que não foi. Ah, foi! Ah, então eu tô conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo. Uma parada que eu percebo é que do nada eu começo a afinar a voz, mano. Eu não sei porquê, tá ligado? Eu tô falando de boa assim, eu começo a ficar falando assim, mas de boinha, não sei lá. É muito estranho, véi. Mas tipo, minha voz é assim, né? Eu falando normal. É estranho, é estranho. É coisas que eu percebo só na hora que eu tô editando o vídeo. Tipo, do nada minha voz perde todo o grave, saca? É, eu não sei porquê. É engraçado. É, eu tava editando esse vídeo e acabou que ele deu dois vídeos, saca? Então, eu resolvi separar ele no meio, porque eu tava trocando ideia sobre minhas paradas da hora e tal. Então, amanhã já vai ter outro vídeo. Pior que dessa parte pra frente ficou muito top, porque eu caí numa sala que os caras começaram a chorar muito. Foi muito legal, mano. Então, eu resolvi separar em dois vídeos.